Falando aí, só para fechar, falando sobre as infelicidades da vida, a subprocuradora reclama da falta de motorista na PGR. Ela foi obrigada a pedir um Uber. Ei, Laia, vamos embora, levanta, por gentileza. A subprocuradora-geral da República, Lisete Ramos, reclamou que foi obrigada a pedir um Uber em função das férias de seu motorista. Durante sessão do Conselho Superior, na terça-feira, ela questionou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se o sistema de transporte iria continuar uma dolorosa interrogação. Vamos lá. A aspas, eu preciso, gente, eu preciso ler isso com calma, porque essa aspas, ela é maravilhosa, vamos lá. Eu perdi meu motorista por causa de férias. Foram dados três meses de férias direto para ele. Eu não entendo bem como é que a administração dá três meses de férias para um motorista e não reverte isso. Disse Lisete Ramos a Augusto Aras. Eu não vou nem continuar lendo. Coloca o VT, porque isso merece, merece troféu e joinha, só que não. Coloca na tela, por gentileza, e tirem suas próprias conclusões. Estão funcionando relativamente muito bem. Eu não tenho reclamação nenhuma, mas agora tem uma bem grande em relação ao transporte. Transporte na Procuradoria não está funcionando. A primeira vez que eu perdi o meu motorista por causa de férias, que foram dados três meses direto de férias para ele e tal, eu não sei, eu não entendo bem como é que a administração dá três meses de férias para o motorista e não reverte isso. Mas tudo bem, ele fez a remoção dele, foi embora. E eu sei que cada procurador hoje, cada sub, não tem mais motorista. Então a gente pede, pede com antecedência e o motorista vem. O primeiro motorista que me pegou, disse que ia me pegar lá no sudoeste. E eu já tenho oito meses que eu me mudei para Asa Sul. Aí eu falei, mas isso não está comunicado, porque o meu próprio motorista anterior comunicou, mas eles não olharam. E esse é o de menos, ele vai e volta. Hoje, ontem, eu marquei com o motorista, vir me buscar às oito e meia da manhã em casa. O que que acontece? Oito e meia, nada, eu liguei para o serviço de transporte. Aí fui informada de que eles estavam tentando ligar para mim, não sei em que telefone, porque o único telefone que eu tenho hoje é o celular, que não tinha motorista. Aí eu falei, o quê? Não, não tem motorista. O único motorista que tem já está na rua. Aí eu fiquei brava lá. E assim, não, então eu vou ligar para a senhora a hora que o motorista chegar. Imediatamente eu pedi um Uber. Vim de Uber. Ah, mas será que o subprocurador não pode andar de Uber? Claro que pode, né? A gente pode. Graças a Deus, infelizmente. A gente tem, embora muita reclamação em relação a ganhos aqui, na sua administração, pelo menos, eu acho que nós ficamos bem, assim, servidos ou satisfeitos e recebendo o que é. É, Laia. É, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Olha, vocês que nos acompanham agora, eu tenho certeza que você pega ônibus desde sempre. Eu, eu lembro, eu tenho uma, deixa eu contar uma história para vocês, eu lembro que quando eu tinha meus sete anos de idade, tem uma história, olha aqui, Sebastião Mendonça. Esse problema é terrível, estamos prestes a ter uma revolução, me poupe. Mas, eu lembro de uma história quando eu tinha meus sete anos de idade, eu acho que eu estava na segunda série, e aí eu sempre uma pessoa ia me buscar na escola. Teve um dia que eu me irritei, assim, a pessoa demorou para caramba, eu peguei um ônibus e fui para casa, né? Um moleque de seis, sete anos foi para casa de ônibus. Isso nos anos oitenta era mais fácil. Mas, enfim, minha mãe ficou desesperada, ligou para a IML, polícia militar, enfim, imaginou que eu tinha morrido, alguma coisa parecida. Mas, não, eu estava lá, simplesmente cheguei em casa, fui assistir o programa do Bozo, né? Sem ironia. Então, gente, o que que acontece? Eu pego ônibus desde quando eu tenho uns sete anos de idade. Até hoje, se for o caso para vir do trabalho, eu pego ônibus. Se eu liga para o Claudio Dantas, olha só, Claudio Dantas, eu não vou poder trabalhar hoje porque eu não tenho transporte, sabe? No dia seguinte, o Claudio Dantas me demite aqui. Gente, pelo amor de Deus, né? Vem reclamar que tem que pegar Uber? Ah, vai ser meu favor, né? Tem ônibus, tem Uber, tem táxi. Fica dependendo... Gente, os caras ganham bem. Os caras não querem pagar 15 reais no Uber para fazer a função deles. Dinheiro que você está pagando, você que está no chat aqui, você paga esses caras. Um terço do que você ganha vai para esses caras. Então, assim, o cara me reclama que não pode pagar um Uber. É brincadeira, né? É brincadeira, assim, sabe? Não, gente, olha, não, o Claudio não é um chefe de carrasco, não. Na verdade, ele é um chefe correto, sabe? Mas eu só falo isso com qualquer chefe, gente. Se o chefe de vocês aqui no chat, olha só, eu não vou trabalhar porque eu não tenho transporte. Ok, no dia seguinte você está demitido. Simples assim. Iniciativa privada, a coisa funciona dessa forma. Simples assim. Simples assim. É inacreditável. É inacreditável. É um... Vivemos num país de castas. Enquanto não... Sabe, gente, a gente precisa parar com essa coisa de país de casta. Deputado que se acha melhor do que a gente. Senador que se acha melhor do que a gente. Subprocurador que se acha melhor do que a gente. Pelo amor de Deus, eu posso pegar Uber. O Matheus pode pegar um Uber. Sabe? O Freitas pode pegar um Uber. O Claudio pode pegar um Uber. Eu posso... Quer dizer que eu sou um subprocurador. Não, olha só. Eu sou subprocurador. Sou lindo, maravilhoso, magnânimo. Eu não posso pegar um Uber porque eu não quero me misturar com essas pessoas do cotidiano. Ah, faça-me o favor, né? Brincadeira. Não, faça-me o favor. Brincadeira. Brasil.